Fala galera, o vídeo de hoje é bem rápido. Vamos ser criativos nessa quarentena. Então, as dicas de hoje são... Em primeiro lugar, pegue sua câmera, invente alguma coisa pra fazer com ela. No caso desse vídeo, eu fiz fotos, água, esse tipo de coisa. Segunda coisa, desligue sua TV, porque é tanta notícia, o dia inteiro falando sobre a mesma coisa do vírus, que a gente acaba ficando louco e vai pular pela janela. Então, pra que isso não aconteça, assista esse vídeo. Não tinha muito o que fazer. Eu tava aqui dentro da cabeça, pensando em uma maneira de fazer algo legal, algo diferente. E eu decidi montar este mini estúdio aqui, bem improvisado, que vocês podem ver, pra tentar tirar algumas fotos com água. Tentar ver alguns efeitos diferentes com água e ver o que a gente consegue. Então, eu coloquei aqui na câmera o meu obturador o mais rápido possível, tá? O Shutter Speed aqui tá entrando de mil, mil e duzentos, por aí. Por isso que eu tive que jogar este monte de coisa. Porque eu vi essa luz aqui. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Esta luz aqui de cima. Certo? Essa outra luz aqui e o LED de fundo. O LED de fundo eu vou alterar depois e fazer algumas fotos com o LED e fotos sem LED. Eu achei que ficou bem legal o efeito com o LED. E o que eu vou utilizar? Coisas de criança, né? Um xarope velho aqui, porque tem uma coloração escura. Um talco pra cachorro, anti-empulga. Um desse álcool colorido, um desse pinho aqui colorido também. Pra conseguir ver que efeito que dá. Pra ver como é que fica essa brincadeira aí. Pra ver que tipo de foto a gente consegue. Este... Esta super técnica. A ideia era justamente tentar mostrar pra vocês aqui algumas ideias pra vocês poderem brincar aí também. E descobrir, fazer experiências aí com fotografia e com esse negócio de velocidade. Vamos ver que bicho que dá isso aqui, né? Testes. Testes de que eu não tenho o que fazer. Testes de quarentena, certo? Então, se você está aí na sua casa meio sem ter o que fazer, meio desmotivado. Pega a sua câmera, monta um minuto de vizinho e sai fazendo experiência por aí. Vamos ver o que vai. Mais um carinha aqui querendo participar da experiência. Não sei se eu jogo ele na água também pra gente fazer uma experiência. Hum. E aí, amigão. Vai querer pular na água? Hum. Ah, não. Ele quer subir isso, meu Deus. Brincadeira, né? O certo. Eu quero fazer uma experiência dessas que a gente fica legal, tá bacana? Com um aquário. Só que eu não tenho um aquário aqui. Aonde? Vamos lá. Olha só a ideia brilhante que eu tive. De pegar uma jarra de suco. Depois eu não me lembro de marcar. Mas tudo pelo bem da problema. Vamos lá. Aquela jarra que eu estava usando. Que era a jarra, né? Era. Este pirex com água. Ele é muito raso. Então não estava dando profundidade o suficiente. Quando eu joguei uma moeda, a moeda cai direto. Pingou no fundo. E não deu tempo de formar aquelas bolinhas. Aquela imagem legal. Não queria. Então agora eu coloquei uma outra jarra aqui. Vamos tentar fazer mais experiências. A música que eu amo. 2 E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e é isso aí galera, esse foi o vídeo, mais uma vez, mantenham-se criativos, carregue suas baterias, mantenha sua câmera ligada, inventa alguma coisa para filmar, para fotografar, para fazer, vai ler um livro novo, vai plantar uma plantinha, faça alguma coisa, mas mantenha-se ativo, certo? Esse é o meu conselho pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, compartilha e até o próximo vídeo.